Muito provavelmente este carinha aqui é o notebook, inclusive o computador que mais vale a pena em 2021, o MacBook Air com Core M1, galera. Eu paguei nele 6 mil reais, é o notebook mais bonito, mais lindo, ele edita vídeos muito melhor do que qualquer computador Windows do preço dele, inclusive mais caro. O meu setup que eu montei aqui e mostrei pra vocês, ele custou o dobro deste carinha aqui que eu paguei 6 mil reais. E mesmo assim, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô me desfazendo do meu MacBook Air com Core M1 e talvez não seja a melhor opção pra você também, assim como não foi pra mim. Então se você não é inscrito no canal, consiga se inscrever, deixa o seu like, não esqueça de comentar o que você achou, se você concorda comigo ou não, se o MacBook Air realmente é pra você. Então, bora lá! E aí, galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e esse MacBook aqui, galera, ele é espetacular, ele é fantástico, não confundam, eu não tô falando que ele não vale a pena, eu tô falando que ele não serviu para o meu uso, pro meu dia a dia, por alguns motivos que parecem até simples, até bestas e fáceis de contornar. Mas, galera, algumas coisas são mais difíceis de contornar que outras, por exemplo, eu edito vídeos aqui no meu MacBook Air M1 e, inclusive, edita muito bem, edita muito tranquilo, é bem legal mesmo o desempenho, só que o trackpad não é dos melhores, na minha opinião, e também ele só tem 256GB de amazenamento nessa versão aqui que eu comprei, que é a versão de entrada. Então, se liga, ó, esse vídeo aqui que eu editei, como que tá com toda a mídia offline, porque simplesmente eu não tinha mais espaço no meu MacBook, eu tenho que ficar editando o vídeo e logo depois apagando. Então, se eu quisesse renderizar novamente algum probleminha que eu tivesse aqui nesse vídeo, eu já não poderia, porque eu tive que apagar as mídias. E sim, renderizou bem rápido, em 9 minutos e 50, um comparativo aí de fotos do Zenfone 8 Mini, foi bem rápido, bem mais rápido que o meu computador Windows. Fio de Deus, foca, fio de Deus. Só que, ao mesmo tempo, eu não poderia ter outra chance, né, algum defeito que tivesse dado, algum bug, algum problema, alguma coisa faltando, eu não teria chance de corrigir, porque eu não tenho espaço no meu Mac. E, ah, JJ, você pode usar HD externo. Sim, mas eu só tenho duas portas e eu tenho que usar esses hubs, e as duas portas ficam exatamente do mesmo lado. Então, eu tenho que usar dois hubs aqui no meu, este aqui carrega, tem HDMI, tem entradas de cartão de memória, de cartão SD, entrada HDMI, além do USB, então eu uso esses dois hubs o tempo todo, porque ele só tem duas portas USB tipo C, e o que mais me incomoda é que as duas portas ficam do mesmo lado, e alguns MacBook Air M1, galera, tiveram problemas por usar esses adaptadores. Então, você vai ter que usar o adaptador, mas, se der problema, você simplesmente se lascou, porque já é um problema conhecido aí, de que alguns adaptadores dão problema nos MacBooks com Core M1, inclusive mata o seu computador, o seu MacBook, vai pro saco. Outro problema, galera, eu uso muitos celulares diferentes, que não são sempre iPhones, então eu uso bastante Android no meu dia a dia, e olha só, se eu quiser conectar aqui, por exemplo, o meu Android no meu MacBook M1, ele vai somente carregar, e não vai transferir dados. Tá difícil focar isso aqui hoje, hein? Aí, focou. Ele não vai transferir dados, vai ficar apenas carregando. Então, eu não consigo fazer backup, eu não consigo copiar fotos, eu não consigo fazer nada, porque o MacBook não aceita um celular Android conectar via USB. Eu não consigo transferir meus arquivos, salvar minhas fotos, que é uma coisa normal de se fazer no computador. Eu posso plugar aqui, colocar aqui, transferência de arquivos, e quando eu abrir o Finder, né, que é o sistema aqui da Apple, não vai liberar nada. Não vai dar pra... Não vai dar pra copiar os arquivos, pra passar minhas fotos, fazer backup, editar vídeos. Por exemplo, se eu quisesse um arquivo que tá no meu celular, pra editar aqui no computador, eu não conseguiria, simplesmente porque o Mac OS não aceita conexão de celulares Androids, mesmo que qualquer um tenha essa conexão OTG, tenha essa conexão de transferência de dados, que qualquer computador Windows você vai conseguir fazer isso. Aqui, ó, tá na transferência de dados, e mesmo assim, não reconhece. Como eu troco muito de celular, e direto tô usando Android, mais um ponto negativo, mais um ponto que dificulta muito o meu uso, seria isso, a impossibilidade de transferência de arquivos Android. Ah, mas tem um jeito de transferir arquivos? Tem, pelo ShareIt, que é um método sem fio de transferência de arquivos, só que, é claro, você vai precisar de uma conexão estável, uma conexão muito boa, não vai conseguir transferir em qualquer lugar, porque você não vai poder ficar sem internet, e demora muito mais, por exemplo, pra transferir um vídeo, arquivos grandes, vídeos em 4K60, por exemplo, demoram uma eternidade, mas é o único jeito de transferir seus arquivos do seu Android para o seu Mac. E eu não consigo transferir direto pelo ShareIt para o armazenamento externo. Então, eu tenho que transferir dentro da limitação... More! Dentro da limitação do celular do MacBook de 256 GB. Transferir, excluir, transferir, excluir, transferir e copiar para o armazenamento externo, transferir e copiar para o armazenamento externo, depois excluir totalmente do celular. Então, é isso. O único jeito de transferir coisas do Android para o MacBook é usando esse software chamado ShareIt. Você liga aqui o Wi-Fi, o Bluetooth e transfere suas coisas para o seu MacBook. Mais um ponto aí negativo pra mim, que dificulta muito o meu fluxo de trabalho, ou seja, o meu workflow. Não dá pra copiar dados do seu celular Android. Enquanto que em qualquer computador Windows, você pluga aqui e coloca para transferir dados. E pronto, você logo consegue transferir todos os seus arquivos via USB para o seu computador Windows, fazer backup, editar seus arquivos no computador, transferir, copiar coisas, usar seu celular também como um armazenamento de dados, uma transferência de dados de um computador para outro, editar num shopping, num lugar, quando você sai, viajar. Muito fácil copiar arquivos para um celular Android quando você usa o Windows. E como eu estou muitas vezes com usuários Android, não poder fazer backup e nem poder copiar arquivos facilmente é com certeza um ponto muito negativo aqui do MacBook Air M1. Então, mais um dos motivos aí pelo qual me fez desistir. E o último motivo, e claro, não é o mais, mais importante, o maior dos motivos, não dá pra jogar no macOS com a mesma facilidade, mesma versatilidade do computador Windows. Valorant, por exemplo, não tem previsão de ser lançado. pra Macbook. Antes dava pra fazer o Bootcamp, mas no Apple M1 não tá funcionando o Bootcamp. Então você não consegue abrir aquela máquina virtual Windows e rodar seus jogos. FIFA 21, por exemplo, não dá pra jogar. Valorant, não dá pra jogar. O CS não tá compatível com o Apple M1. Então você vai ter bastante dificuldades em jogar vários jogos, jogos básicos a jogos avançados. Mesmo o CS, ele não tá dando compatibilidade com o Apple M1. Não tem planos pro Valorant, não tem planos pro FIFA. Então você tem que jogar Estadia ou Xbox X Cloud. Porque não dá pra jogar. Dá pra jogar ali seu LOLzinho, tem algum outro jogo que roda. Mas, por exemplo, não tava sendo compatível o CS. Go, não dava pra jogar. FIFA, não dá pra jogar. Valorant, sem planos de ter suporte. O jogo que eu mais jogo é LOL e ele roda no Macbook. Mas, se você quer jogar, se você quer ver essa utilidade, um computador Windows te dá muito, 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 muito mais opção. Muitas possibilidades a mais de jogos, de ser o seu dispositivo de trabalho, mas também o seu dispositivo de jogar, o seu dispositivo de relaxar. Eu tenho o PS4, eu tenho o PS5, mas eu quero jogar LOLzinho, quero jogar um CSzinho. Então o FPS também é bem melhor com teclado e mouse. Claro, você não vai comprar um Macbook pensando em jogar. Mas tem ali o Apple Arcade. O NBA Arcade tá excelente, roda muito bem, é muito similar ao jogo de console. E é por isso, esses motivos, principalmente que eu citei nos vídeos aqui, que este Macbook vai ser zerado, embalado e enviado por um inscrito, que foi quem comprou o meu Macbook. A curva de aprendizagem pra usar um Mac é muito grande e esses detalhes dificultam realmente no meu uso. Então, já vou reiniciar ele aqui, deixar ele embaladinho e mandar pro meu grande amigo cigano, que comprou este Macbook aqui meu, porque pra ele vai ter mais uso. Porque aqui pra mim tá difícil, são muitos pontos negativos. pra poucos pontos positivos. As vantagens são boas, editar vídeo realmente é bem mais rápido neste carinha aqui. Só que todos esses pontos negativos não fizeram valer a pena pra minha experiência. Apesar de que pelo preço não existe nenhum computador com o mesmo poderio de edição de vídeo, de renderização. O que você acha? Se não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa sua opinião nos comentários, deixa seu like e eu espero você nos próximos vídeos, hein? Valeu!